Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do Gran Curso Online, das disciplinas Direito Internacional e Direitos Humanos. E hoje eu fui convidada para estar aqui com os senhores e trazer uma super dica para você arrebentar aí no seu próximo exame de ordem. A dica da nossa aula de hoje é uma dica relacionada à matéria dos direitos humanos, onde nós vamos apresentar os requisitos necessários para o processo de federalização dos crimes por violação de direitos humanos. Essa é uma dica que toca tanto a matéria dos direitos humanos quanto a matéria do direito constitucional. Portanto, isso reforça ainda mais a importância do conhecimento de tais requisitos. Não é difícil, é pelo contrário bastante tranquilo e vale a pena vocês guardarem os requisitos mencionados ali no parágrafo 5º do artigo 109, inciso 5a da sua Constituição Federal. Dá uma olhada aqui. Aos juízes federais competem processar e julgar as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Por isso, então, federalização dos crimes por violação dos direitos humanos, porque aqui a gente vai lidar com crimes que eram de competência, por exemplo, do Estado e justamente pelo atendimento desses requisitos, eles são levados para a esfera federal, portanto federalizados. Quais são as hipóteses para que essa federalização aconteça? Então, veja, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. Então, quando? Grave violação de direitos humanos. Quem? O Procurador-Geral da República. Para que? Com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrente de tratados internacionais de direitos humanos, nos quais o Brasil seja parte. Onde? Poderá suscitar perante o STJ. Muito cuidado, não STF, STJ. Quando? Em qualquer fase do inquérito ou processo, o que? Incidente de deslocamento de competência para a justiça federal. Está ok? Estes quatro requisitos você deve guardar. Portanto, pegou ali o enunciado da sua questão, apareceu a expressão grave violação de direitos humanos, ali ó, orelha em pé, por quê? Verifique se os requisitos foram atendidos e, em geral, são as alternativas que vão apresentar sim. É, teve ali a grave violação, então poderá o Procurador-Geral da República apresentar perante o STF? Não. Porque você sabe que é STJ. Vai mencionar uma grave violação de um tratado que existe, mas que o Brasil não é parte. Poderá suscitar o incidente? Não. Por quê? Porque precisa ser um tratado que o Brasil seja parte. Cuidado, sempre é cobrado estes preceitos. Ou eles esquecem da figura do Procurador-Geral da República, ou eles falam que isso tem que ser suscitado perante o STJ, ou eles falam que isso tem que ser suscitado diretamente na Justiça Federal, e não. Aqui vocês vão lembrar dos requisitos e não cair nessa bobagem e gabaritar a questão. Portanto, vale a pena a memorização desse parágrafo quinto do artigo 109, inciso 5a da sua Constituição. A federalização dos crimes por violação dos direitos humanos. desejo aos senhores bons estudos, muita força, foco. Me coloco à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode nos procurar, porque o nosso trabalho é justamente facilitar o seu processo de busca pelo seu sonho. Agradeço a oportunidade e até a próxima!